Salve galera do GlassBullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day! E galera seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal, hoje vou trazer para vocês aqui tá galera uma novidade mano como que funciona este depósito aqui tá no vídeo anterior, se caso você não assistiu vai estar na descrição e é playlist com todos os vídeos dessa temporada para você poder acompanhar e se divertir tá o depósito é que a gente conseguiu com as missões aqui do Marcos a gente completou todas as missões aqui da família primeira semana e concluída com sucesso e a segunda semana vai liberar aí a gente não sabe ainda qual que vai ser o dia tá porém a gente vai ter a geladeira mano muito legal mesmo tá esses itens aqui beleza e esse daqui pelo que eu pude observar vai dar para a gente poder armazenar ali itens nele tá vamos ver onde que eu vou colocar esse depósito aqui e vamos ver ele precisa tem que ser no chão tá eu tava pretendendo colocar ele aqui onde está esse sofá então eu vou vamos ver se ele vai caber aqui vamos ver esse bonequinho deixar o bonequinho de neve aonde colocar o bonequinho de neve aqui por enquanto tá galera é deixa ele aqui por enquanto depois eu acho um cantinho para ele deixe ele aqui tem não 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 vira aqui vira 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 virou agora vamos colocar aqui mano espaço ele pede um espaço grande tá era vamos lá vamos vamos mover essa plantinha aqui também onde que eu vou colocar a plantinha galera eu tinha uma pergunta aí tá eu meio que já sabia o que acontecia né aí perguntaram se a gente cortar a árvore ela cresce de novo não galera cortei aqui a árvore aqui e ela sumiu com certeza tá agora vamos ó mano vai ficar bem legal aqui mano gostei e disse nossa ficou perfeito aqui mano nesse cantinho mano olha parece que é ficou esse tempo todo esperando para essa esse armazém aqui ter colocado nessa parte da minha base ficou incrível mano eu só quero ver ali como é que vou fazer com o bonequinho de neve onde eu vou colocar ele olha que da hora já vem até e tem aqui tá então tipo nossa vou liberar muitas coisas na minha base agora garoto olha isso aqui galera logo vocês verem nossa senhora bicho o louco meu olha isso mano meu bolso nossa tô muito feliz galera olha isso para com isso não não para mano foi muito bom mano efe para foi muito bom mas coisa muito boa assim não não faz sim nossa galera galera incrível mano agora olha olha espaço mano eu tava com baulo nossa eu tava até bagunçado que isso senhor olha isso só essas toras fora de freixo e de carvalho não vai só essa tora de freixo e carvalho não tem problema não tá ótimo olha aqui mano nossa velho vamos pegar as pedras mano tava eu tava colocando pedra onde eu não dava mais mano porque eu não tinha onde colocar não tava nem nem olha mano nossa velho viu o inventário lotado mano virou só isso galera que isso louco doido mano esvaziei dois baús aqui brincando cara a não a não não olha não não vamos pegar todas as pedras que eu tenho aqui caraca mano que coisa boa mano esvaziei olha isso galera mano comentem mano com certeza você vamos vamos pegar essas coisas aqui ó tanto de pedra mano tava uma mano tava tipo ocupando espaço profundo da base tá e agora a gente consegue colocar ali eles deixaram os itens ali a mostra né os que vieram ali para mostrar os itens que a gente pode colocar aqui né que são esses três aqui porém não tinha um carvalho eu vou tentar colocar um carvalho ali também né mas tá louco não tinha carvalho mas a gente conseguiu colocar beleza galera mano então esse item incrível provavelmente então a geladeira vai servir pra gente colocar a carne essas coisas caras que não tem tanta na bunda como é que vai funcionar a geladeira né galera para alguém já é não sei se você pegou não liberou ainda haha não liberou ainda mas galera adorei essa novidade mano o que que você achou mano perfeito tá que filho acertou de uma forma aqui incrível nesse recurso aqui tá ó beleza galera então agora vou olha o tanto de madeira pedra que tinha espalhados aqui que eu deixo nos bolos espalhados porque eu não tinha espaço na base tá olha o tanto de espaço que liberou o que filho parabéns aí para você tá você fez algo de muito interessante nessa temporada jogo dizer uma das melhores em questão de itens não de passe tá mas de criatividade aí no das missões e nesse recurso daqui que já deveria ter colocado há muito tempo tá galera há muito tempo porém é colocaram agora então está perfeito beleza deixa nos comentários comentários aí o que você achou tá e se você gostou deixa o seu like no vídeo que é muito importante tá o like no vídeo aí sua inscrição seu compartilhamento para ajudar o canal aí atingir as metas necessárias tá galera eu pretendo é isso que realmente está gravando bastante vídeo para vocês então se caso tiver alguma dúvida procura aí na descrição a playlist para ver se já não tem o conteúdo que você está em dúvida e gravado e irá te ajudar beleza então tamo junto vou colocar aqui alguns caravõezinhos para produzir gostei demais deste armazém aqui é algo realmente incrível beleza então tamo junto um grande abraço e fui haha muito bom galera e aí